Uma casa de 3,5 metros de largura? É possível isso? É possível! A gente não fez a casa, mas a gente reformou a casa e esta varanda saiu disso aqui, pra isso aqui! Esse projeto é muito especial aqui no escritório, porque foi a primeira vez que a gente realmente pegou um grande desafio de dimensões. Era uma casa que já existia, ela fica em São Paulo, e ela já tinha 3 pavimentos. Porém, o último pavimento tinha isso aqui, ó, uma lavanderia, que tava precisando de um negocinho, você percebe? A gente tinha um sótão, olha esse sótão aqui, ó, tinha um colchão, tá vendo? E a gente tinha uma varandinha, que já tinha aqui, ó, uma estrutura, já tinha inclusive um spa esperando um lugar pra ele, Aquela cor do sonho, futuro, que tá às vezes um pouco distante, mas agora já tá começando a chegar. Tá aqui, ó, já tínhamos o spa, já tínhamos o espaço e uma cobertura de pano, pra o pessoal conseguir resistir ao sol que faz aqui. Então os clientes nos chamaram pra fazer o projeto desse andar superior, que iria acomodar a lavanderia mais arrumada, um espaço com cara de espaço gourmet, um espaço pra esse spa, e ainda uma varandinha ali de apoio pra receber as pessoas, pra tomar um vinhozinho no final da tarde, porém, o nosso maior desafio estava aqui, ó. Isso aqui é a área embaixo do telhado da casa, da parte do segundo andar da casa, e a ideia era elevar esse telhado, de forma que a gente aproveitasse essa área aí de baixo pra fazer a suíte do casal. Tudo bom? Esse projeto é baseado no quê? No que é possível. Esse projeto tem questões que a gente não conseguiu contornar. As dimensões, você pode imaginar, não são as melhores circulações, a gente tem diferenças de níveis que a gente não vai corrigir, porque é um projeto realista. Mexer na estrutura da casa, mexer nos níveis existentes, ia impossibilitar o resultado do projeto. Então, a gente procurou atender aquilo que o cliente precisava dentro da realidade possível. Então, tem algumas soluções aqui que não são as mais incríveis do mundo, mas são as possíveis pra esse projeto. Porque aqui no Estúdio 2004, você já sabe, a gente faz projeto pro cliente, não é um projeto pra gente. Pra aquilo que é a realidade, a necessidade, e a grana que o cliente tem disponível pra poder executar o sonho. O desafio era grande, e nesse projeto a gente precisou muito da ajuda do nosso cliente, que inclusive é engenheiro e já tinha feito muita obra naquela casa, de maneira que ele conhecia bem a estrutura da casa dele. A gente precisou acionar parceiros em São Paulo também, pra ir lá fazer um bom levantamento, pra que a gente soubesse o que era possível fazer ali no espaço. Primeira coisa, pra gente criar essa cobertura nova nessa área existente, A primeira coisa era, precisamos criar uma cobertura leve. Nada de fazer outra laje, minha gente. Não tem negócio de laje de cobertura. Se você tem no seu espaço um desejo de ter um outro pavimento, se um engenheiro atestar que é possível fazer um pavimento da sua laje de cobertura pra cima, a gente não pode, de jeito nenhum, criar um sobrepeso nessa laje. Então a cobertura superior, ela tem que ser o mais leve possível. Aqui a gente usou estrutura metálica com telha termoacústica, que é essa telha aqui, ó. Ela é uma telha leve, pra estrutura, claro, e ela é uma telha que vai ter um caimento, ela aceita um caimento bem pequenininho, porque a telha colonial, por exemplo, precisa de um caimento de mais de 25%. Então eu teria um telhadão muito alto, então a gente não queria isso. E aí, portanto, a gente usou a telha termoacústica, que tem o caimento mais baixinho, e ela chama o quê? Termoacústica. Deixa a gente com um espaço com mais controle térmico, e aí a gente vai ter um ambiente mais agradável nesse espaço. Dito isso, vamos conhecer? Então vamos. Eu falei pra vocês que era 3,5 metros. Mentir. 3,36 metros, gente. 3,36 metros é a largura da casa inteira. Ou seja, ela é bem comprida. E aí no sentido do comprimento, a gente vai ter um total de... Não temos aqui. Espera aí que eu vou fazer uma conta, só um instante. Muito bem, de acordo com a minha própria calculadora mental, nós temos aproximadamente 14 metros de comprimento, tá? Então, 3,36 por 14 metros de comprimento. Aí eu vou começar da escada, que é essa aqui, pra parte externa. Depois a gente vai pro quarto, que é a parte um pouco mais complexa. Muito bem, agora que a gente já sabe a dimensão da casa, vamos entender, ó. Na primeira parte, onde ficava o antigo telhado, a gente tem a nossa nova suíte, que vai ter 3,32 pelos 3,36. Sempre é 3,36, né? Aí a gente tem aqui, ó, o acesso ao quarto, que tem um closet. E o acesso ao banheiro. Eu tô chamando de suíte, mas na verdade é um pouquinho de mentira, que o banheiro tá aqui do lado da entrada da porta do quarto, tá? Esse banheiro é existente, a gente não fez qualquer mudança estrutural nele, porque a gente não queria fazer reforço, a gente não queria mexer na estrutura. A gente tá fazendo, com exceção de retirar o telhado e criar essa nova cobertura, a gente não tá mudando nada estruturalmente. Inclusive, tem um detalhe que eu quero mostrar daqui a pouco pra vocês, que eu sei que vai dar polêmico nos comentários. Boa tarde. Eu tô com mania de falar igual boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Tudo agora eu falo boa tarde, causa daquele moço lá. Anteriormente, a gente já tinha, né, nesse espaço aqui, ó, que chega a escada, que é existente, a nossa lavanderia. A gente vai tirar a lavanderia daqui, vai jogar lá pra fora e aqui a gente vai criar um armário, tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui. Eu sei que tá cheio de medida. Fica tranquilo que eu vou mostrar pra você uma planta humanizada daqui a pouco. É só pra vocês entenderem o todo. Aí a gente chega na escada e depois a gente vai pra área externa, que vai ter o spa e vai ter toda a parte de área de serviço também, ó. Nessa bancadinha aqui, já te mostro tudo. A gente ainda assim conseguiu ter espaço para a permanência, pra curtir um pouquinho, tanto coberto como descoberto. E é isso que você tá vendo aqui nesse finalzinho. Então, você dá aquele print maneiro se você quiser conferir as medidas e agora a gente vai pra planta humanizada que vai ficar muito mais claro. Aqui na nossa planta humanizada, a gente dividiu da escada pra área social e da escada pra área íntima, tá? Então, ó, a gente chegou na escada aqui, que já era existente. Aqui, isso que vocês estão vendo do lado é o quê? Uma clarabóia. Por quê, meu anjo? Porque essa casa, ela precisa de iluminação zenital, ou seja, a iluminação que vem de cima, quando se trata de iluminar uma casa tão estreita e tão comprida. Eles exploraram muito a solução de clarabóia. Como eu falei pra você, o projeto não é nosso. Então, a cozinha tem uma clarabóia enorme, inclusive, olha como é linda. Não é projeto nosso, já tava feito isso aí, tá? Então, a gente tem uma exploração bastante dessa iluminação de cima, porque não existe lateral. Porque eu esqueci de avisar esse detalhe. São 3 e 36 geminado. Ou seja, não tem janela nas laterais, tá? A gente só tem iluminação pra cima ou nas duas extremidades do terreno. Uma informação extremamente relevante lá pro começo do vídeo, hein? Então, você vai ver que pra gente trazer bastante luminosidade, isso não ficar parecendo uma belíssima de uma caverna, a gente tem muito vidro e muita iluminação que vem de cima, tá? Então, ó, a gente chegou na escada aqui, que já era existente. Saiu da escada, à esquerda, não sei por que lado que vai estar aparecendo pra você, mas subiu na escada, a gente sobe aqui, ó, de costas pra escada, né? Então, à esquerda, a gente vai ter aqui a parte de armário, que era a antiga lavanderia, e aí a gente acessa o quarto do casal, e à direita, a gente vai subir mais um degrauzinho, porque a gente, como eu falei pra você, todos os níveis que estavam lá, a gente manteve, eles eram níveis que nos traziam alguma dificuldade, a gente vai pra parte de spa e área externa. Vamos ver as imagens? Vamos! Eu tenho tanto carinho por esse projeto, vocês nem imaginam. Olha que gostosura que ficou, gente! Quem dizeria, não é mesmo? Então, o que a gente fez? Estrutura metálica com a telha termoacústica, pra que a gente tenha um espaço de cobertura e uma possibilidade de fechamentos em vidro, porque um outro problema desse espaço é que, porque se trata de São Paulo. São Paulo, não sei se você sabe, tem uma época do ano, meu anjo, você ficar no relento, você congela. Então a gente precisava de fechamento pro pessoal poder usar esse espaço aqui durante o inverno. Então, ó, por isso que a gente tem, ó, fechamento em vidro pra tudo que é lado. Ficou bonitinho? Ficou? Tô muito orgulhosa desse projeto. Muito bem, então, ó, a gente não tem grandes elementos. A gente vai ter ali o spa, a gente vai ter aqui, ó, uma cadeirinha pra gente subir no spa pra apoiar uma pessoa que precisa de um pouco mais de ajuda, mas nada de caixeno de degrau, porque a gente nem tem espaço pra isso. Ao lado aqui, ó, a gente vai ter uma bancadona, que é efetivamente agora a nossa nova área de serviço. Dentro dessa bancada, a gente vai ter uma máquina de lavar, a gente vai ter um frigobar e aí a porta é só pra disfarçar um pouquinho, pra não ficar muita textura, muitos elementos, cada um de um tamanho diferente, mas você vê que a porta é toda ripada pra permitir uma excelente circulação de ar. Detalhe importantíssimo, essa bancada, ela precisou ser bem mais profunda do que o padrão. Se eu não me engano, ela ficou com 80, volta aí o vídeo, vê se a minha memória tá boa, porque essa medida com certeza vai rolar na planta que eu mostrei pra vocês no começo, de layout. Aí se eu tiver errado, você coloca nos comentários, que pode ser que minha memória também não esteja lá essas coisas todas. Mas a gente precisava de mais profundidade pra poder fazer caber os equipamentos com a cortinha correndo pela frente dos equipamentos. Temos aqui um tanque, que num dia de festinha o tanque vai funcionar como pia sim. Por quê? Porque aqui vai ser um espaço pra receber ali alguns amigos também e curtir um pouquinho. Mobiliário. Escolhemos os mobiliários todos a dedo, pra que a gente não tivesse um custo alto e tivesse uma solução muito compacta. Porque não podia colocar aqui nenhuma cadeira grande, nenhuma mesa grande, porque de fato o espaço era muito pequenininho. E não se esqueça, circulação é muito importante. Então a gente não pode, num espaço pequeno, colocar mesas grandes que, ah não, mas quando for usar, abre a mesa e ninguém passa. Não. Não pode. Mirinha briga. Mirinha, não deixa você fazer isso. Ah, encosta a mesa na parede e aí fica com a cadeira encostada entre a parede, exprimida entre a parede e a mesa. Mas quando for usar, puxa. Não. Não. Coloca um móvel adequado pro espaço. Esse negócio de ficar puxando o móvel não funciona. Então aqui tudo era diminuto. Pequenininho. Aí olha só lá fora. A gente ficou com um espaço pequenininho lá fora, mas a gente ainda tem esse espaço que era importante, porque inclusive, veja aqui, sabe o que é isso aqui? Varal. Varal era lavanderia, não era? Pois é, o varal ficou aplicado a partir do peitorio pra baixo. A gente não completou, não subiu em altura aqui, porque a parte de iluminação era muito importante pra esse espaço. Então a gente colocou essa solução de varal retrátil e aplicado na parte de baixo. Então na hora que tiver ali colocando as roupinhas pra secar, vai colocar tudo numa altura baixa aqui. Tem que lembrar de fazer isso pelo lado de dentro, senão você fica preso do lado de fora atrás das roupas. Então tem que passar rastejando, sim. Lembra que eu te falei que a gente tinha vários níveis? Pois é, vamos começar a entender os níveis aqui, ó. A escada chega já, já, hoje ela já chega assim, e aí a gente vai ter, assim não, né? Ela chega nesse nível aqui, e aí a gente criou mais dois degraus pra acessar essa área lá de fora. Os degraus, inclusive, com um recorte, tá vendo? Por quê? Porque a gente não queria comprometer a circulação, então essa foi a melhor forma que a gente encontrou. A gente tem medidas mínimas nesse degrau, com a altura máxima possível pra esse espaço. Então tudo isso é muito calculado, porque a gente tem a qualidade no espaço, gente. Quanto menor o espaço que você tem, mais encaixadinho e mais bem pensado ele precisa ser. Aí a gente consegue ver já o armário que a gente tem nesse espaço aqui, que inclusive, onde era a antiga lavanderia, a gente tem o sistema de gás. Então a gente continuou com o sistema de gás onde ele tava, só fizemos um fechamento pra que ali também se torne um espaço pra guardar coisas e tal. E aí a gente ainda tem um hallzinho pra acessar o quarto. E aí a gente começa com a polêmica. Nem tão polêmica assim. Olha só, gente. Assim ficou o acesso ao quarto principal. Temos mais um degrau pra acessar, porque mais uma vez não mexemos nos níveis. A gente tem uma porta de correr aqui numa marcenaria que já faz parte do closet lá dentro. E a gente vai ter aqui, ó, o acesso à porta do banheiro com essa baita estrutura aqui em cima. É o ideal? Não é o ideal. Mas nem sempre a gente trabalha com o ideal. Às vezes a gente trabalha com o que é possível, né? E aqui a gente não ia mexer em estrutura. Sabe o que que tá acontecendo em cima dessa super viga aqui? A caixa d'água. Tudo bem? A caixa d'água, não sei se você sabe, mas é uma das coisas mais pesadas que a gente tem de estrutura na casa. Então a gente poderia fazer um reforço? Poderia. Ia caber no custo? Não ia. Porque a gente não tinha verba pra isso. Portanto, a gente manteve a estrutura aqui. O acesso pra porta ficou de tal forma que o degrau que a gente criou... Deixa eu ver se tem uma imagem melhor pra eu mostrar pra você. O que? Tá atrás da planta. Mas você vai entender, ó. O degrau que a gente criou pra acessar a porta do banheiro, ele acontece depois da projeção da viga. Então você não sobe e topa na viga. Ela acontece depois. Então você já passou por baixo da viga pra poder chegar na porta. Então esse é um ponto que realmente foi complicado da gente resolver, mas essa era a solução possível. A gente procurou fazer o melhor com o que a gente tinha. E aí com isso a gente pode efetivamente entrar no quarto e ver como que ficou. Esse espaço que antes era assim, lembrando, este sótão com cara de Stranger Things, virou isso aqui, gente. Ai, para. Só uma pausa pra ver esse hall, que gracinho. Não ficou bonitinho, gente? Detalhe aqui pra toda a iluminação que a gente tem no espaço, tanto lateral como superior. A gente tem clarabói em cima e a gente tem abertura lateral também. Antes de eu mostrar pra você como que ficou o quarto, só vamos conhecer a planta humanizada. E olha só, a gente entrou aqui, ó. O banheiro, aquele banheiro com a viga, tá aqui, ó. Também é bem piquititinho. A gente tem uma piquitita bancada, a gente tem um piquitito box e a gente tem o espaço pro vaso aqui de frente à porta. Aí aqui, ó. A gente vai ter o closet na entrada do nosso quarto. E aí a gente tem efetivamente o espaço do quarto, que tá acontecendo onde hoje é o telhado. Temos uma cama, uma mesinha de cabeceira de cada lado, um rack na frente e uma TV. Vamos ver? Ai, que bonito! Então o que a gente fez? Criamos aqui, ó, no fundo da nossa cabeceira, criamos aqui um nicho superior, ó. Isso aqui fazia super parte das referências dos clientes. De maneira que a gente consegue, em cima, ter armários. É um armário pouco profundo, não é muito profundo, mas a gente consegue ter armários. Embaixo a gente consegue ter cabeceira, mesinha de apoio. Ó, aqui a gente consegue quatro portas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Temos quatro portas aqui em cima. Os, é... As mesinhas de cabeceira elevadas, fixadas na nossa cabeceira. De fora a fora a cortina, porque vocês já sabem, quando a gente, mesmo que a gente tem uma... Uma janelinha pequenininha no meio da nossa parede, a gente vai colocar a cortina de fora a fora pra dar continuidade. E na frente da cama, a gente vai ter o nosso painel de TV, que também é muito simples. Um rack pouco estreito, pra não tomar espaço de circulação. Pouco estreito ou muito estreito? Pouco estreito. Muito estreito. Pouco estreito é largo. É mesmo. Tudo bom. Com pouca largura. Um rack estreitíssimo. Voltando ao rack estreito, a gente tem ele bem curtinho, pra não tomar espaço da nossa circulação. Na parte de cima, a gente tem TV. Colocamos uma arandelazinha lateral aqui, só pra gente preencher um pouco esse espaço, sem nada de marcenaria, porque já tem marcenaria suficiente na cabeceira e no closet. Aí, olha de frente como que ficou simpático. Então, a gente vai explorar bastante a marcenaria, onde ela é fundamental. Portas de correr embutida, porque aqui não tem pra onde abrir as portas, gente. Então, nesse caso, a porta de correr vai ser muito importante, pra que a gente não tome espaço aqui da nossa circulação com as portas. Um pouquinho do closet pra gente ver qual foi a ideia. A gente colocou as portas com vidro refleta, que é um vidro que a gente vê através dele, mas ele tem uma grande reflexão. De maneira que a gente consegue ver um pouco o que tá acontecendo lá dentro, mas a gente não consegue ver com clareza. Então, dá pra manter até uma micro baguncinha lá dentro. Agora, vamos ver a solução que a gente deu pro banheiro. Como eu falei pra você, não mexemos na instalação. O posicionamento tá todo no mesmo lugar. O que a gente fez foi remodelar efetivamente os acabamentos. Então, a gente tem, ó, um revestimentozinho verde aqui no fundo. Em todas as outras paredes e piso, a gente vai com esse cimento queimado. Fizemos um nichozinho vertical aqui no nosso box, porque ia ser muito mais funcional vertical do que horizontal, pela dimensão que a gente tem. A nossa bancada também, ó, uma cuba de semi-encaixe, de forma... Por quê? Nesse caso aqui foi a cuba de semi-encaixe. Porque a gente faz uma bancada bem estreita, não atrapalha a abertura da porta do box, mas a gente não fica com a cubinha miserável. A gente joga a projeção da cuba pra frente, porque isso já libera o acesso ao box, e a gente não prejudica a cuba. E aqui, ó, você continua vendo a solução de clarabóia, que já estava aqui. Esse banheiro já era iluminado por uma clarabóia, a gente manteve essa solução, e só trocou os acabamentos, como eu já disse. E aí, minha gente? Fala pra mim o que você achou. Eu tenho muito carinho por esse projeto. É mais um projeto à distância do Estúdio M4. Se você está precisando de um projeto como esse, ou qualquer outro projeto, seja aqui, seja em Goiânia, seja em São Paulo, em Fortaleza. O pessoal, no vídeo passado, dois vídeos atrás, o pessoal do Nordeste, falou assim, Mira, maravilhosa, ah, gostamos muito de você sim, mas a gente gosta do nosso país Nordeste mesmo, por isso que a gente contrata o pessoal que é daqui. Ô, gente, considere Mirinha. Tem sangue nordestino, correndo nas minhas veias, dos dois lados. É Pernambuco e Ceará. Então, foi um acidente, que eu, não, acidente, que eu amo o quadradinho. Mas foi só uma questão de logística, pra fazer os dois nordestinos se encontrarem. Se você está em Fortaleza, em Recife, em Aracaju, onde você estiver, gente, pode chamar o Estúdio M4, a gente faz projeto à distância também. Coloque aqui nos comentários o que mais te surpreendeu desse projeto, que eu confesso pra você, que quando o cliente chegou pra gente falando assim, então, tem uns três metros e meio de largura, eu fiz, desculpa, acho que eu não ouvi direito, quanto? É desafio, meu anjo, é desafio. E se você é profissional e curte o nosso conteúdo aqui no canal do Estúdio M4, lembre-se, tem o canal da Emira, essa que você fala, que tem aula toda segunda-feira. E eu tô contando com você pra gente chegar em 10 mil inscritos, me ajuda lá, gente, tá quase, tá quase, toda segunda-feira eu faço uma aula exclusiva pra você, profissional de arquitetura, design de interiores e engenharia, te espero lá também, tá bom? Se você tá aqui pelo entretenimento, continua aqui, porque lá você não vai gostar não, porque lá o trem é denso, é 50 minutos de aula toda segunda-feira. Pode continuar por aqui também. Mas nos dois casos eu preciso de like, porque eu sou movida a like, se não tiver like, a gente não continua. Então enquanto vocês estiverem dando like, a gente continua gravando. Quando acabar o like, acabou o vídeo nesse canal, eu abandono, eu abandono, por hoje eu só ia até a próxima, tchau. Tira a carteirinha de primo de vocês. Ó. Muito estreito. Pouco estreito é largo. É mesmo. Tudo bom. Com pouca largura. Um hack estreitíssimo. Gente do céu, o dia que eu tô com a cabeça, vou tomar mais um café. Que a água deve estar gelada. Pouco estreito é muito bom. Não vou tomar café não. Boa tarde. Gim, como é que pode uma bebida tão boa, ficar tão ruim, em questão de temperatura? Ah, é o hábito, né? Peraí que eu tô esperando, que esse gosto, minha coisa é temperatura. Não, mas não é esse gosto, tem muda de gosto. Gim,